Centenas de itens ortopédicos foram doados pela Unimed para entidades de São Carlos. De acordo com a necessidade de cada instituição, materiais como palmilhas, joelheiras, braçadeiras, bengalas, talas, tipóias, entre outros itens que não seriam mais comercializados, foram distribuídos às unidades. Durante a nossa campanha foram doados materiais ortopédicos, então entre talas, luvas para proteção de pele, coletes, palmilhas, foram doados botas ortopédicas, entre dezenas de outros materiais, bengalas, muletas, andadores. Esse material era nosso, da nossa farmácia comercial. A nossa farmácia foi transferida de administração, ela vai ser administrada por um outro grupo, com os mesmos benefícios da farmácia Unimed que nós tínhamos anteriormente. Nós temos o nosso compromisso com a sociedade são-cranense em estar fazendo esses atos, essas ações. Então, contribuir da melhor forma possível para a melhoria da cidade na parte da saúde.